Música Diante daquela situação onde a Terra estava pegando fogo e a tapácia de Shani estava esquentando o seu corpo de uma maneira inacreditável soltando a energia nuclear de suas células com uma usina nuclear Indra resolve lançar as suas armas de ninfas celestiais incrivelmente sedutivas, belas, atraentes e sedutoras para que elas pudessem atrapalhar a tapácia de Shani e fazer com que ele parasse de acordo com o canto da sereia das Apsaras vamos colocar dessa forma porém, mal sabia ele que Shani tinha uma energia tão potente de determinação que quando as Apsaras chegaram ali elas olharam aquela pessoa negra, escura e extremamente determinada e elas tiveram a certeza que no primeiro momento que ele abrisse os olhos elas iam virar cinzas então elas foram embora e nem chegaram perto dele e aí o Indra olha e fala bom pessoal, deixa eu ir com vocês porque eu por mim não tenho o que fazer diante dessa situação acontece que tanto o Brahma, quanto o Vishnu, quanto o Shiva tinha uma dificuldade de aparecer diante de Shani naquela tapácia porque no primeiro momento Shani fazia Om Chatur Mukha Yanamaha e aí esse chamado fazia com que Brahma se mexesse da sua residência celestial e se dirigisse ali ao lugar onde Shani estava só que no meio do caminho vinha uma linha cruzada e Shani mandava Om Maha Vishnu Namaha e aí Brahma perdia a sua convocação e vinha a convocação de Vishnu Vishnu mais uma vez se sentia tragado e puxado para atender a Shani fazer a sua aparição, dar o seu Darshan quando o que ia acontecer? Om Maha Vishwara Yanamaha e aí o mesmo acontecia com Shiva e quando ele se direcionava para atender o que Shani pedia vinha de novo Om Chatur Mukha Yanamaha e era a vez de Brahma e isso ia se sucedendo e as coisas iam ficando mais quentes isso ia se sucedendo deixando de alguma forma as deidades um pouco perdidas dado que normalmente a tapácia era direcionada apenas uma deidade e ela tinha tempo para aparecer que é esse conceito de que esses processos iógicos vão sendo feitos elaborados com o tempo de uma forma que a frequência em si seja construída e ela possa se manifestar na frente do devoto bom e aí eles começam a ficar um pouco discutindo entre si como resolver essa situação dado que não dava tempo de aparecer na frente do Shani e aí o Brahma falou olha eu vim aqui te dar a sua benção e depois que você eu der a sua benção a minha benção vai aparecer Vishnu e depois de Vishnu vai aparecer Shiva então você vai conseguir o que você quer você vai conseguir que todos os três deem a sua benção aí ele falou Bhagavan eu sei que você está querendo cumprir o meu chamado mas eu só vou fazer o meu pedido quando os três aparecerem aqui na frente isso era uma coisa meio que impossível isso também de alguma forma demonstra a associação de Shani ao monoteísmo e fazer com que as três versões do divino aparecessem de uma maneira única ou ao mesmo tempo ali na frente por exemplo cristianismo judaísmo em um certo grau estão muito associados a Saturno também bom e aí ficou essa história do Shani fazendo lá Om Shatur Mukha Yanamaha Om Mahavish Nav Yanamaha Om Maheshwar Yanamaha e aquilo ficou até que depois de um determinado tempo sem ter como dar um jeito na dedicação perseverança e cabeça dura do Shani bem como o signo de Capricórnio mais uma vez os três aparecem ali e falam bom aqui estamos Shani pode abrir os seus olhos falando assim nas três vozes ao mesmo tempo nós estamos aqui para garantir a sua benção nós viemos aqui dar o nosso olhar para você garantir o nosso Darsha e fazer com que você tenha aquilo que você busca bom e aí o Shani fala meus senhores desculpa a minha meu estado irresoluto adamante seria a tradução para essa palavra mas acontece e aqui a palavra que é utilizada é primo e não exatamente irmão Yama ficou cantando louros do fato de ter conseguido tanto de Brahma quanto de Shiva as suas bênçãos e eu aqui vim mostrar que eu era capaz de alcançar algo ainda maior que é bem essa noção de Saturno querer alcançar o pico ser o ponto mais alto de qualquer coisa mais uma vez o signo de Capricórnio e aí o Shani fala para o Trimorte para o Tríade de Supremas Deidades eu quero que um sempre o meu nome e a minha a predição física inspire medo em todos os seres em todos os seres que eu possa ser adorado com devoção misturada com medo e que todos os meus devotos possam ser abençoados com a longevidade então aqui tem algumas características bem importantes de Shani um é que ele é de característica tamásica tamás nesse sentido do medo as pessoas não fazem adoração por amor e nem por devoção elas fazem reverência por medo e ela também é o Karaka e ela também é o significador da longevidade que é um aspecto importante nessa questão da morte que tem em relação ao Yama e tem mais uma última coisa eu quero que eu não seja de forma alguma em nenhum aspecto inferior ao Yama e dessa forma Shaneshara se transforma no correlato de Yama durante a vida assim como seu irmão mais velho é responsável por avaliar o karma das pessoas depois da morte Shane é responsável por avaliar o karma das pessoas durante a vida tudo o que você faz na sua vida está sendo registrado por Shane e está sendo digamos assim contabilizado pelo Shane na sua vida nesta própria vida tudo o que você faz e depois que você morre é contabilizado pelo seu irmão Yama essa adiante desse pedido o Lord Vishnu o Senhor Vishnu vira para Shane e fala em muito breve tempo você será anointed seria assim ungido vestido com um posto de supremo valor no futuro próximo bom e aí tendo conseguido o inalcançável o cúmulo do Everest ele volta para casa e fala para os seus pais cadê Yama eu quero mostrar a ele o que eu consegui que mostra esse caráter invejoso do Saturno eu queria mostrar para ele que eu consegui que Brahma, Vishnu e Maheshwar aparecessem diante de mim ao mesmo tempo e aí Surya fica de cara assim fala nossa como é que esse cara conseguiu isso inacreditável aí o Shane fala com muito orgulho sim meu pai eu consegui a benção o favor dos três ao mesmo tempo fui eu que consegui isso e aí Shane olha ao redor para ver o quanto as pessoas estão conseguindo apreciar ele e ele fala bom gostaria muito que o Yama estivesse aqui agora para ver o que seu irmão é capaz e agora meu pai o que você fala de mim diante desse feito quando você estava falando do Yama você estava enchendo a boca para dizer tudo dele e agora o que você fala de mim bom meu filho tudo que eu tenho a te dizer é que eu te dou meus grandes parabéns de coração eu falo isso como reconhecimento dos méritos do que você alcançou e sua esposa Samja não fala sim Shaneshara você agora é uma pessoa completa no sentido da sua criação você precisa arranjar uma esposa para se casar que é um modelo da história que acontece com todos eles Música 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 Música